Eu quero falar com você agora sobre amor, respeito e liberdade. Um texto que escrevi já faz algum tempo, mas que ainda tem mexido com as pessoas. Aquilo que existe em mim e faz parte de mim, só pode ser transformado por mim. Aquilo que é do outro e faz parte do outro, só pode ser transformado pelo outro. Isso significa que é uma crença absurda achar que você vai mudar uma outra pessoa. Seria um profundo desrespeito, inclusive para algumas pessoas dizerem quando eu me casar com fulana, ela vai se tornar diferente. Posso falar ao outro como eu me sinto em relação ao que ele faz ou diz, ao que ela faz ou diz. Mas não tenho o poder de controlar o que ele ou ela faz ou diz. Aquilo que o outro diz ou faz tem a ver com o universo de escolhas, as deliberações próprias de um outro ser humano. Nunca poderei decidir, calar o que vem legitimamente do coração de uma outra pessoa. Não posso afirmar que você fez algo que me feriu. Eu é que me feri com algo que você fez. A sensação de ofensa ou a sensação de ferimento interno psíquico é de quem sente. Sou dono das minhas emoções, sensações e sentimentos. Sou dono das minhas atitudes, pensamentos e palavras. Não é coerente dizer que fiz algo com alguém só porque alguém fez outra coisa comigo primeiro. Agindo assim, eu seria pura e simplesmente resposta e ego. É mais valioso optar por agir em vez de reagir. É mais sensato perceber que sou senhor das minhas próprias ações. E se faço ou fiz algo, eu sou o grande responsável por isso. Reconheço que as rédeas do meu destino estão aqui, nas minhas mãos. E eu me recuso a segurar as rédeas do destino de outra pessoa. Busco o amor em sua mais bela expressão. E por isso, abro mão de querer ter o controle sobre a vida do outro. Isso tem muito a ver com o pensamento da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Jung chega a questionar. Será que você realmente sabe o que é o oposto do amor? O que é o contrário do amor? Muitos dirão, é o ódio. Muitos dirão, é a indiferença. Jung propõe uma resposta diferente. O oposto do amor, o contrário do amor, é o poder. Porque quando eu me apodero sobre o outro, quando eu domino o outro, eu tiro dele a possibilidade de ser quem ele é. E não há coisa pior para um ser humano do que deixar de ser quem é. Jung ainda completa dizendo que amor e poder são a sombra um do outro. E quanto mais vemos o poder sendo lançado sobre alguém, menos amor se tem por este alguém. E quanto mais se vê amor lançado sobre alguém, menos poder se tem sobre este alguém. Enfim, amor, respeito e liberdade precisam caminhar juntos.